Esse vídeo é um oferecimento da loja 25 Best Neatuba, games, acessórios e celulares das melhores marcas e preços você encontra aqui, endereço e telefone na descrição. Última semana de setembro chega com tudo, são muitos lançamentos, games esperados e claro, não iríamos deixar passar batido. Eu sou o Marcelo Rodrigues e neste vídeo você confere os lançamentos que chegam a todos os sistemas entre os dias 22 e 28 de setembro. Não deixe de conferir o nosso site para acompanhar todas as novidades sobre games, filmes e séries, acessando gamesegames.com.br. Como de costume, os lançamentos começam apenas hoje, na terça-feira, e não poderia começar da melhor forma com a chegada de Contra, Rogue Corps. A clássica série da Konami ganha um novo jogo depois de anos, trazendo muita ação em terceira pessoa com nova jogabilidade, mas mantendo os elementos que fizeram sucesso da série. Contra Rogue Corps, chega a todos os sistemas nesta terça-feira, dia 24. Dando sequência, temos os lançamentos de Spire One VR Operative no PlayStation VR e no headset da VR para PC. Duas coletâneas de games são lançadas no Xbox One, PC e PS4. São elas The Baldur's Gate Enhanced Edition Pack e Planet Escape Torment and Icewind Dale Enhanced Editions. Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast ganha um novo lançamento no Switch e PS4. Never Winter Nights Enhanced Edition chega aos três consoles. Fire Rangers Battle for the Greed é lançado no PC pela Steam. Cat Quest 2 The Lupus Empire também chega ao PC na Steam. Dead by Daylight é lançado no Nintendo Switch. E para finalizar, The Surge 2 chega retalhando e desmembrando todos os inimigos. Esse RPG de ação da Deck 13 e Focus Home Interactive traz todos os elementos que ficaram famosos no primeiro game e expandem esse universo com um arsenal de armas aprimorado, novas armaduras, habilidades, implantes e drones para deixar o seu personagem e mundo maiores e mais variados. The Surge 2 chega ao PS4, PC e Xbox One nesta terça-feira, dia 24. Ufa! Muitos games da terça, mas não estão pensando que acabou, né? Que nada! Quarta-feira não quer ficar para trás e já começa com o lançamento de Mario Kart Tour no iOS e Android. O jogo de karts mais famoso e amado do mundo chega aos dispositivos móveis, trazendo uma turnê mundial, com percursos que são inspirados em cidades reais, além de outros já conhecidos do universo Mario. Ainda nesse dia, Home Sweet Home Episódio 2 chega ao PC. Rex Rockets é lançado no Xbox One e PC. Sales Law também chega ao Xbox One. E para encerrar o dia 25, alguém aí lembra de Constructor? Sim, um jogo de simulação e gerenciamento de uma empresa de construção imobiliária da década de 90. Então, ele foi relançado alguns anos atrás e nesta quarta-feira ganha uma versão expandida chamada Constructor Plus, trazendo mais loucuras e sacanagens no ramo imobiliário. O jogo chega a todos os consoles. Na quinta-feira, dia 26, alguns lançamentos chegando, como a expansão de Rage 2, Rise of the Ghosts, que traz novos veículos, um novo mecha pilotável, novos modos de jogo, uma nova facção. Resumindo, expande o universo de Rage 2. Essa DLC chega a todas as versões do game. Northgard chega a todos os consoles. Flight in Rage chega ao Switch. No Xbox One, sai amanhã, dia 27. E no PC, foi lançado no dia 19. Moonvolt Chronicles Luminous Avengers 9 chega ao Switch, PC, Xbox One e PS4. E Darksiders 2 Definitive Edition é lançado na máquina da Nintendo. Sexta-feira, dia 27, já começa mostrando que não está de brincadeira. Cold Vane, o tão esperado e aguardado RPG de ação com temática vampiresca, é lançado no Xbox One, PC e PlayStation 4. Trópico 6 chega ao PS4 e Xbox One. O shooter Freedom Finger chega ao Switch e PC. O aclamado e premiado Ori and Blind Forest Definitive Edition deixa as terras conhecidas da Microsoft para se aventurar no console da Nintendo. Trazendo toda a sua ação e aventura de plataforma com uma jogabilidade precisa, uma linda direção de arte e uma trilha sonora de fazer inveja a muitos jogos. Ainda na sexta-feira, o Nintendo Switch recebe uma enxurrada de jogos da série Dragon Quest. São eles... Dragon Quest, o título original, Dragon Quest 2, Luminaries of the Legendary Line, Dragon Quest 3, The Seeds of Salvation e Dragon Quest 11, Echoes and Elusive Age Definitive Edition. Já o PC recebe Rain of Reflections e Alcana, Four Ritmes Across the Blue. E para finalizar o dia, EA Sports FIFA 20 chega a todos os sistemas. Desta vez, o game da EA traz como novidade, além das melhorias e atualizações, o EA Sports Volta, que traz ao game aquele estilo de jogabilidade que era muito querido no passado dos jogos FIFA Street, passando por diversas arenas espalhadas pelo mundo. E aí? Será que o game da EA consegue manter o título de queridinho dos games frente ao novo PES 2020 da Konami? De que lado vocês estão? Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de lançamento desta semana, do dia 22 ao dia 28 de setembro de 2019. Não deixe de comentar o que acharam do vídeo e dos lançamentos. Aproveite para se inscrever no nosso canal, deixe seu gostei e siga as nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!